Bom rapaziada, já faz algum tempo que a gente vem falando sobre a Source 2 e hoje eu postei um vídeo aqui no canal falando que poderia ser lançado hoje a Source 2, certo? Basicamente muita gente gostou do vídeo porque foi um vídeo muito completo de muitas teorias etc, se você não viu ainda pode estar vendo, tá bom? E depois de muito, muito tempo de pesquisa, muito tempo de relação, de trocação de ideia, buscas, né? Pra quem não sabe já tem quase 2, 3 anos que a gente começa a falar sobre a Source 2, até mesmo aqui no canal tem vídeo com 2 anos nas costas falando sobre o CSGO Source 2. Quando começou a surgir as, como é que eu posso dizer? Quando começou a surgir as coisas que poderiam ter na Source 2, certo? Então basicamente a gente começou a falar sobre a Source 2, começou a especular, mas hoje, hoje chegou o grande dia, tá rapaziada? Hoje chegou o grande dia de uma possível data de lançamento. Bom galera, como vocês podem ver aqui mano, sobre datas, né? 10 de fevereiro tivemos alguma atualização e ela esteve mesmo até sem título, tá? Vamos abrir ela aqui pra vocês verem, tá bom? Aqui mostrou algumas coisas que foram modificadas e esse site aqui basicamente mostra todas as modificações que estão acontecendo dentro do CSGO, certo? Aqui também é outra atualização que teve, tá bom? E aqui, ó, como vocês podem ver, guys, mostra tudo o que está atualizando dentro do CSGO. E muita gente, rapaziada, não está ciente dessa informação que eu vou passar pra vocês hoje, tá bom? Eu não sei se vai ser lançado hoje, tá? Mas ela já foi implementada hoje no CSGO, pra quem não sabe, tá? Agora a gente só vai depender da liberação dos programadores da Steam, etc. Pra ver como é que vai funcionar. Pelo que eu estou vendo, o CSGO vai ser uma coisa de compatibilidade. Eles vão transferir o CSGO do normal, da Engine 1, né? Porque o CSGO está na base do CSGO Source 1, né? Do motográfico pra Source 2. Coisa muito interessante, por sinal, tá bom? Mas só que aqui que está nosso negócio, galera. Que todo mundo quer ver, todo mundo quer comentar. É sobre isto aqui, rapaziada. Ó, configurações de aplicativo alterada. Aqui foi as últimas alterações que a gente teve no jogo, tá bom? Lançamento, argumentos adicionado. Traço, vapor. A gente não sabe pra que significa isso aqui, tá? Mas são muitas coisas que vêm, pode vir. Vocês conhecem o Keydrop, um dos melhores sites aí pra você estar abrindo caixas. Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí. E também ganha 50 centavos totalmente de graça. Então você pode ir lá pro site e ganhar 50 centavos. Clica no primeiro link da descrição. E lembrando que a gente está fazendo um sorteio dessa faca aqui muito magnífica. Pra você participar, é só você depositar qualquer valor lá no Keydrop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição. Adicionado launch em três configs. Janelas. Isso aqui a gente não faz ideia também. O que pode ser, tá bom? E aí, mano? O que que acontece, família? Olha, aqui está toda a história do CSGO. E essa atualização aqui é muito importante. O que que tá mostrando aqui, ó? Versão de teste limitada. Isso aqui, basicamente, é o beta. Tá bom? De novo, em inglês, né? Versão de teste limitada. E aqui vem jogo, bin, win64, cs2.az. Isso aqui é um aplicativo, irmão. Tá me entendendo? Então, cara, o CSGO 2 tá aí, irmão. Eu posso garantir pra vocês que já está até adicionado no launcher do jogo o CSGO 2, rapaziada. Nossa, mano. Eu fico até de cara pra fazer esse vídeo pra vocês, rapaziada. Mano, eu vou contar com o apoio de todos vocês nesse vídeo. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Porque assim que cair, mano. Assim que trazer, a gente vai fazer uma avaliação completa de vídeo, de tudo e a nessa nova Source 2, tá? Então, se inscreva no canal e deixa o like aí, certo? E é nóis, rapaziada. Espero vocês aqui no próximo vídeo. E vem comigo acompanhar essa história da Source 2. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho